Consciência negra aprendendo com a diversidade e o respeito. Vem comigo para aprender de maneira diversificada tudo sobre a cultura africana. E como trabalhar o dia da consciência negra na educação infantil. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu já vou te contar. E tenho certeza que você vai amar. Pois é meus amores, eu sou a Profe Roberta. Sempre estou chegando com dicas, ideias e sugestões para compartilhar com vocês. Sejam muito bem-vindas aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre igualdade, respeito, identidade. Sobre cultura africana. Vamos conversar sobre o dia da consciência negra. E o que temos aqui? Consciência negra aprendendo com a diversidade e o respeito. Um painel interativo que vai trabalhar aí a cultura africana, o respeito, a identidade. E além de tudo, vamos trabalhar aqui a diversidade. E de que maneira? De maneira simples. O dia da consciência negra nos abre um leque de possibilidades. Mas como passar essa ideia? Como passar essa conscientização na educação infantil? Foi por isso que pensando, Profes, nesta pergunta que eu recebi de montão nas minhas redes sociais. Que eu decidi fazer aqui para vocês esse PDF que está riquíssimo, cheio de aprendizado. E com uma proposta super simples para passar aí a igualdade, o respeito, conscientizar a turminha em relação à data. Gente, eu confeccionei esse PDF de uma maneira muito prática, muito simples, para vocês montarem. Eu penso em tudo. E aí o que é que você vai fazer? Vai imprimir aqui o arquivo. E a primeira coisa que você vai fazer, meus amores, é estar montando aqui o mapa do nosso país, do Brasil. Nesse mapa onde está espalhada toda a cultura africana, as nossas raízes, as nossas origens. E aí, olha, o mapa já vem com os cortes certinho para você recortar e a parte certinha, a marcação certinha para você estar colando. Então, imprimiu, recortou, montou, já coloca aí no seu painel. Em seguida, você vai estar fazendo aí, gente, o recorte do nome Consciência Negra, aprendendo com a diversidade e o respeito. É o tema do nosso painel. E aí, olha, montou o nome, montou o mapa, acabou-se o trabalho, gente. E aí, o que é que vai ficar? Os dois corações, que tem um significado incrível para a compreensão da turminha da educação infantil, vai montar o coração tristinho, que só são duas partes que você vai recortar e colar. E vai também montar aqui, gente, recortar e colar o coração feliz. E que proposta linda, gente. Vocês vão estar trabalhando nesses corações. Feito isso, gente, você vai recortar todas as tags aqui que estão em formato de círculo, porque aqui nessas tags vão estar tudo o que hoje nós vivenciamos. Até o dia de hoje, como a culinária, os instrumentos musicais, as danças, as festas, tudo o que diz respeito à cultura africana. Tudo aquilo que vivenciamos até os nossos dias. Então, estarão aqui. E o legal é que vocês vão perceber que, no decorrer que você estiver trabalhando essa proposta com a turminha, eles vão identificando, independente das regiões, dos estados que você está aí trabalhando. E aí, a turminha vai perceber que, realmente, os povos africanos nos deixaram uma cultura, uma herança, uma riqueza de tudo o que é vivenciado até os nossos dias. Feito isso, gente, eu já deixei completinho aqui o nosso mapa. Mas, no dia que você for trabalhar, o seu mapa vai estar, assim, lisinho. Porque, lógico que é um painel interativo. E aí, olha, cada criança vai estar com uma ou duas tagzinhas dessa na mão. Dependendo do número de alunos que você tem na sua sala de aula, você pode estar colocando duas ou três para cada aluno. Mas, não só isso. Para os corações, nós temos palavras aqui negativas e palavras positivas para conscientizar aí em relação à data. E a gente traz dessa maneira leve, com coraçãozinho feliz, com coraçãozinho triste, para que os nossos pequenos absorvam esse conteúdo, tenham a consciência, vivenciem essa consciência para o resto de suas vidas. Lembrando aí que essa data, 20 de novembro, ela existe para que a gente nunca esqueça do respeito e da igualdade entre todos. E aí, profs, as crianças também estarão com essas fichinhas na mão para que elas venham interagir aqui. O tempo todo, o seu aluno vai estar interagindo aqui nessa lousa, dessa maneira, assim, bem criativa, dessa maneira bem interativa, compreendendo aí essa temática, dia da consciência negra, aprendendo com a diversidade e o respeito. Depois que você montou aí o seu painel, nós também vamos ter aqui celebridades que lutam até hoje pela igualdade e o respeito, como Thaís Araújo, Nelson Mandela, como Beyoncé, Marta Luther King e Júnior. Então, vai conversar aí com sua salinha falando sobre essas celebridades, algumas que começaram ali já há muito tempo a lutar pela igualdade e pelo respeito e outras atuais, como a Thaís Araújo, que usa suas redes sociais para falar aí sobre esse respeito, sobre essa igualdade entre todos. E olha que como está rico aqui, esse PDF, gente, é um arquivo para trabalhar várias possibilidades. Então, tudo que você tem que trabalhar sobre o dia da consciência negra, você vai encontrar aqui nesse único PDF. E olha que legal, montou seu PDF todo, entregou aí as tags e as fichinhas para a turminha, começa aí a explicar, começa a falar aí sobre esse tema com sua turminha dessa maneira leve. E aí você vai começar, digamos que tem uma criança aqui com a tagzinha dessa culinária, do cuscuz. E aí o cuscuz é um alimento que é consumido em todas as regiões brasileiras, em todos os estados brasileiros. E aí você vai observar que no decorrer que você for mostrando, que as crianças virem aqui interagindo no painel, não é? colorindo aqui esse mapa com a cultura africana, você vai observar que as crianças vão identificar aí a culinária, os instrumentos musicais, as vestimentas, as danças, tudo que os africanos trouxeram aqui e que hoje faz parte do nosso dia a dia. Então você vem, quem é que está com o cuscuz? A criança levanta e você vai dizer que o cuscuz, ele é um alimento, que ele é consumido em todos os estados brasileiros. Mas se, por exemplo, eu moro aqui em Pernambuco, e aqui em Pernambuco se consume muito o cuscuz. Então eu venho aqui com a minha tagzinha e venho colar aqui, olha, no estado de Pernambuco. E aí você vai trabalhando dessa maneira. E aí você vem, outra criança, por exemplo, está com o acarajé, um alimento que é muito consumido no estado da Bahia. Então a criança levanta e vem e cola o acarajé aqui no estado da Bahia. E para que, meus amores? As suas tags fiquem assim, penduradinha, dando esse efeito bem legal aqui no seu painel, você simplesmente só vai fazer disso aqui, olha. Pega uma tirinha, o papel tem que ser durinho, pega uma tirinha com papel durinho, dobra e deixa desse jeitinho aqui, olha. Vai ficar assim, olha. Então de um lado você vai colar a tag e o outro lado para que a criança venha e cole aqui nos estados, deixando assim o nosso país, o Brasil, para um país bem diversificado da cultura africana. E aí você trabalhou essa parte, você já falou sobre as celebridades, sobre a luta pela igualdade, pelo respeito, de como é importante estar celebrando esse dia da consciência negra. Agora nós vamos conversar aqui sobre algumas palavras que são legais e algumas palavras que não são legais. E aí você vai dando essa consciência, você vai dando esse entendimento aí para a sua turminha da educação infantil. As crianças vão estar aí com as fichinhas e dependendo do significado do que representam aquela palavra, elas vão colocando no coração triste e vão colocando aqui no coração feliz. Então digamos que algum aluno esteja com a palavra, com a fichinha, com a palavra igualdade. Igualdade. E aí você vai perguntar, essa palavra igualdade para todos, ela vai combinar no coração triste ou no coração feliz. E aí a turminha vai levantar e ela vem aqui colar no coração feliz. Igualdade para todos. Gente, o PDF está incrível. Essa proposta desse arquivo está uma proposta riquíssima, trazendo muito aprendizado e muita conscientização ao tema. E aí você finalizou tudo isso, você trabalhou aí aprendendo com a diversidade e o respeito depois que você finalizou toda essa etapa e as crianças como irão para casa. É lógico que eu já providenciei. O que não faltam são sugestões. Então vamos começar aqui com essa coroa. Dia da consciência negra. Olha só como está rica essa coroa. Gente, eu estou amando. Mas eu ainda tenho outra sugestão para vocês. Temos mais uma sugestão que é esta sugestão aqui. Então nós temos duas ideias de coroas para a turminha levar para casa. Mas não fica por aí, porque além das coroas, a turminha também vai sair com os braceletes, com a data, com frase significativa sobre a temática. E ainda vai levar para casa. Lógico que nós temos as lembrancinhas. Os palitoches, com uma frase linda que diz, dia da consciência negra, 20 de novembro. E assim como as flores, as pessoas têm cores. E olha só, gente, o design dessa ideia. A florzinha no meio, rodeada de crianças de várias etnias. E aí, profs, já estão amando? Tenho certeza que sim. Vai parar por aí? Não. Eu ainda tenho ideias para vocês. Além aqui, além das coroas, dos braceletes, das lembrancinhas, que são palitoches. E que atrás você pode estar colocando pirulitos. Gente, sabe daquele pirulitos em formato de espiral bem coloridinho? Você pode estar colocando atrás para ser a lembrancinha para a turminha levar para casa. E além de tudo isso, você também vai ter os marcadores de páginas, gente. Cada um mais lindo do que o outro. Mas para finalizar, é lógico que você vai trabalhar durante a semana da consciência negra. E para isso, você vai ter várias sugestões. Temos aqui várias ideias interativas para você estar trabalhando aí, gente. A capoeira, a luta. Temos aqui também, gente, para fazer a pintura. Temos as máscaras. Temos também aqui, olha, essa parte interativa que a turminha vai fazer. Então, gente, esse PDF está riquíssimo. Caprichei aí para vocês vivenciarem e fazer aí um sucesso na sua sala de aula. E como adquirir, prof, esse PDF? Então, meus amores, eu vou estar deixando o link aqui no comentário fixado desse vídeo. Você vai lá no comentário, clica no link e faz aí a impressão. E eu já desejo o maior sucesso para você na sua sala de aula. De uma coisa, tenha certeza, você irá alcançar aí os objetivos trabalhando dessa maneira simplificada e interativa com sua turminha. E eu já vou deixando um forte abraço para vocês. Não esqueçam aí de ir com muito carinho, meus amores. Se inscrever aqui no canal é muito simples. É só clicar aí nesse nome vermelhinho, inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho, só assim vocês saberão quando estou chegando com ideias. Não esquece também de fazer aqui o seu comentário e compartilhar aí com as amigas nas redes sociais. Não esqueça de dar aí o seu joinha que ficarei muito grata. Beijos!